Antes de começar esse vídeo, peraí que o Drizzy tem um recado pra vocês, mano. Atenção você aí, ligadinho, aqui no vídeo do Patife, a gente criou um grupo no Facebook, isso mesmo, um grupo de Rainbow Six, é só você clicar aqui, link na descrição, melhor grupo de Rainbow Six do Brasil no Facebook, lá a gente mata a recruta, lá a gente aceita os batatão, você será muito bem-vindo, clica aí, entra lá. Não é o grupo do Drizzy e do Patife, é um grupo de Rainbow Six, certo? A gente viu lá no Reddit, tem um monte de main e tal, a gente quer ver os main e BR também, então se tiver main de Rainbow Six, tiver um vídeo da hora que você fez lá, tiver ideia pra vídeo, entra lá. E divulgar sua live, enfim, grupo de Rainbow Six, clica na descrição, é nóis, beijo Drizzy, dá um beijo aqui, ó. Vou fazer carinha aqui no Patife, ó. O Eduardo, o Joelegui, o Manuí, o Adoroí, o Drizzy, o Patife, o Castanhari, o Jorge, o Jorjão. Tá atrasando ou cantando? Castanha do céu, não te conto. Tô comendo ainda. A melhor live do mundo, relando, rolando depois da do Faker. Até nisso, Drizzy, é... Qual, qual? Ele falou que era você, a segunda melhor live. O Faker do LOL? É, o LOL, aquele que é o maior do mundo. Do azul, do LOL. Do Faker. Patife, a série de Mario Maker, cara, o nome é... Eu achei um vídeo, um cara falando merda da regra do Recruta. Sério? Um cara xingando a regra do Recruta? Manda aí, manda aí, manda aí, manda aí, pelo amor de Deus. Eu vou só colocar o áudio. Eu não, eu não. Não, 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 não libero não, que eu não sei que moleque falou. Mas se liga, ó a descrição. Comecei a gravar no meio da partida, foda-se. Por terem criado essa merda de regra do Recruta, vocês merecem ser estuprados como foram no vídeo. Em todas as partidas, seu lixo. Ixi. Nem precisa ver o vídeo. É, acho que não era nem precisa ver o vídeo, não. É um vídeo no YouTube? Eu quero ver, é um vídeo no YouTube. É no... Só que é fechado, você viu que ele não listou? É um vídeo do YouTube. É, é um listário. Ele postou só uma comunidade lá na página. Mas se ele postou um vídeo no YouTube, ele é YouTuber. Olha aí. Logo, ele não pode falar mal. Faz sentido, né? Ele é do nosso time agora, ele entrou para a nossa família. Ele postou, ele postou. Partiu, faz uma rodada com os caras só de escudo. Querido, não dá, porque só está aí o Drizz aqui. O Castanhari está jogando The Division, o Stereo só entra aqui para brigar com a gente. O Fênix só ficou na sala. O Stereo está foda, né? Eu vou tirar o Fênix, vou tirar o Stereo. É, é complicado. O Panetone não fala mais com a gente. Proteja o refém. Fortifique a sala. O Castanhari não joga com a gente porque tem estrelinha. Ele adora o Rainbow Six, mas ele está lá. Ele está lá. Ah, não sei o que, eu não vou jogar com vocês, não. Quando eu cansar do The Division, eu vou pôr isso. Mano, o Castanhari seria... Pati, por que você me bloqueou no charge da life? Querido, eu não bloqueei ninguém, mas alguma regra você deve ter quebrado para os moderadores te bloquearem. O Castanhari tem que pegar um dia da vida dele assim e dedicar somente ao Rainbow Six. Já era. Ele nunca mais vai parar. Ô, o Castanhari já tentou abrir o Wikipedia do Rainbow Six? Desculpa, desculpa, desculpa. Puta dele, ele tinha pedido para a gente não falar que ele pega o conteúdo dele do Wikipedia, mano. É que eu sou muito boçal. Sou boçal. Ó, meu segredo aí, como é que eu vou viver sem segredo? Estão desvendando todos eles. Eu penso que se alguém bate essa informação da internet, quem vai ser você? Puta, eu não mutei o Facebook ainda. O pessoal que está vendo isso em forma de vídeo deve estar querendo morrer. Olha, eles não spawnaram no S. Só para constar. Ele vai transmitir o campeonato? Vou sim, querido. As minhas partidas, no caso, né? É. Ô, tem aquele Kineshito. A parte da televisão na parede, querido. Se alguém vier desse cara, vai vir. O Delis, sabe o que a gente podia fazer? A gente podia narrar o campeonato. Nosso canal. Não, eu vou narrar o campeonato. Vamos streamar todas? Vamos streamar até aqui no São Nó. É, então. As que não são Nó a gente streama narrando. O Delis, tem cara ali, tem cara ali, tem cara ali. Cuidado. Não, mas eu quero conversar com você no olho novo. O que você acha com o T? Eu gosto da ideia. Eu gosto bastante. É uma ideia muito boa, não é? Eu acho sim. Ó, alguém errou a martelada aí. O cara está meio bêbado. Errou de novo. Espera aqui, ele está errando a martelada. Não acerta, nem fudendo. Agora ele vai acertar. Tem a fé. Fé em Deus. Vai, querido. Acerta. Errou de novo. Onde? Não, eu vou lhe ajudar. Será que eu vou lhe perguntar se ele está fazendo alguma ajudinha? Do outro lado, desse time. Você está precisando de ajudinha, querido? Você está precisando de ajudinha? Ele não estava precisando de ajudinha para a Tiff. Ele estava nervoso, estava brabo. Eu matei ele, Drizzy. Nossa, ele estava muito brabo. A gente vai tentar oferecer ajuda para os caras, né, mano? É assim, né? Você dá a mão. Fica logo perto. Me der a mão, né? Isso, me aborra. Você dá para lá? Tá legal. Matei mais um, Drizzy, ali no mesmo spot. Então, a gente vai dar a ripfire, né? A gente já matado. Fui dar a ripfire. Nossa, que susto, velho. Eu vi um cara do nosso time invadindo a casa pela janela. Eu já ia sentar o tiro nele. Puta, fodeu, velho. Ô, Drizzy, dá um rolezinho pelas... Ô, viado. Ô, filha da puta. O cara estava na janela do lado de fora ali, velho. Que ódio. Um aliado restante. Olha isso. Que merda e mirada ainda. Fui que nem uma batata para cima dele. Patife, é melhor jogar com silenciador ou sem. Cara, depende muito da arma, mas 95% das armas sem silenciador. Até agora eu não usei nenhuma arma com silenciador boa. Aquela secundária do Marretão, com a Mira e Kog, fica muito boa. Não, tira muito dano dela, mano. Ela não mata mais com um pente no peito. Não, mas é headshot, velho. Essa arma não serve para matar no peito. Não, então. Não, mas às vezes você não acerta na cabeça, né, querido? Ah, mas aí se você não acertar o headshot na cabeça, aí você se apoiou. Ah, Patife, agora você é o deus, é o Imbot. Não, mas eu uso ela para pegar, eu uso ela para pegar o... Não, mas você tem que concordar comigo, né? É muito melhor você ter uma arma que não dá só headshot do que dar uma que dá só headshot, não é? Então, querido, mas é porque é um jogo que o headshot é muito valorizado. E o... e o suppressor não faz diferença nenhuma, mano. Não tem radar, não tem porra nenhuma. Ah, então, mas ele fica fazendo barulho. Eu não sei, eu gosto, não gosto. Para pegar... para pegar... Como é para pegar headshot, eu vou... Ih, olha esse spot que ele pegou aqui, beautiful. Agora ele vai ser varado aí até o cu. Olha o cara tirando o refei. Tadinho do Emely, mano, está ali de boa. Está na esquerda, querido. Ele matou? Nossa, ele matou. Deu empate. Vai acabar com dois a partida. Caralho, é muito raro dar empate nessa... A próxima já fica como a... Nossa, oxi. É como se tivesse... É como se tivesse um a um. Quem fizer dois ganha. Tá. E você, Pati, vai streamar seus jogos? Sim, querido. Eu e o Edric, estamos combinando aqui de narrar os jogos. Os nossos, né? Não pensou? Mas é verdade, mano. Lavei quem? Lavei marginal. Porque aí os caras... Lavei pela esquerda. Marginal. E é da hora porque, assim, o pessoal lá da Ubisoft, o Retalha e o Meridian, eles são profissionais. Às vezes não podem falar mal da galera. A gente pode falar mal do... Ah, a gente vai... Lavei o Nofax, o Batatão, olha a mirada dele como teve. Mano, essa ideia é muito boa. A gente vai muito fazer isso. Ia ser muito engraçado, né, velho? Nossa, vai ser muito bom. Patife, desbloqueia o Bitinho, tá mandando. Moderador, desbloqueia o chute de capoeira no UFC 2. Ele é muito forte, você vai ganhar todas com ele. Demorou, querido. Eu não sei como é que ganha aqueles pontinhos ainda, mas eu acho que agora que eu tô na liga do UFC lá, eu acho que eu começo a liberar aqueles pontinhos pra conseguir mais skills. Patife, quando é isso o campeonato? Essa semana. É, terça-feira eu começo o campeonato. O Ratão, galera, ele foi banido. Aí ele voltou, o hack dele não funciona mais. Tá mó triste. Aí como ele tá ruim, ele chega que ele briga com a gente, ele fica tretando. Não que vocês tenham que mandar pro Ratão que ele é uma pau no cu de ficar brigando com a gente. É, não, não façam isso, não. Não fiquem lá. Ah, porra, Ratão, você é mó cuzão, fica tretando com os mitos e tal. Fala, abandonou os caras só porque você não tem mais hack e tal. Não fala isso pra ele, não. Você não vai ficar triste. Mas aí, isso aí já aconteceu, galera. 10 segundos. A gente hoje tá que tá, né? Pra caçar treta. Tá que tá. Tritou com o Faker? Não, galera, tretamos não. Mas se quiserem mandar a chong 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 pra ele, mano, não vou impedir também. O Faker dele é o que? De que nacionalidade o Faker é? É, coreano. Você tem certeza ou você tá falando com... Isso aí que você falou, você falou pros seus inscritos oferecerem biscoitos. Não, é chong 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 chong. Ele vai ficar feliz. É, o Driz e o Patif estão te oferecendo biscoitos. O dedão do pé dele é roxo. Tem que ser decidido o que você quer que seus inscritos fale. Ô Driz, será que rola um SWAT aqui ou será que vai dar merda? Eu tô embaixo e vou fazer aqueles potesinhos da granada. Eu ia mandar um SWAT no meu pouquinho. O bot da granada é o meu c**o, cara. Ele é meu caminho! Tá guiado, tá guiado? Eu fiquei com o cara aqui, ó, viado. É agora, é agora, o... É agora, é agora, o... Foi dois, foi dois, foi dois. Mais um, mais um, mais um. A galinha magricela... E bota um, e bota dois, e bota três. Você é avistado? Que, que câmera... A galinha magricela... Vira com bota e bota quatro de uma vez. Eu me matei na granada. Eu não ouvi o tic-tac dela e ela explodiu. É burro. Por isso... Pô, eu fiz bonito pra c**o. Matei dois caras no martelão e me matei na granada. Sou um idiota. Ô, Drizinho. Aí na direita. Na direita, Pati. Ah, mano. Tem dois deitados no redor do refém e... E eu também. Tem um atrás da cama. Eu acho que ele vai levantar o amiguinho dele. Tinha que entrar rápido aqui, meu deus. Eu tenho na esquerda atrás de você. Meltdown, tem dois. Um na minha frente. Eu trai, meu deus, na esquerda. Vem pela janela, Meltdown. Vem pela janela, vem pela janela. Vai, vai, vai. O cara aqui, ó. Na minha frente, tem um no fundo ali. E eu deitado. Não me levanta não, não me levanta não. Ai, querido. Eu falei pra ele não levantar. Ai, não me levanta não. Pelo amor de Deus. Sai, Pati. Sai do salto, sai do salto. O cara nem tinha visto que o maluco tava caído ali. Ô, no banheiro, no banheiro, no banheiro. Ih, rapaz. Ai, que burro. Caralho. Nossa, que cagada, tio. Eu levei dois caras no martelo e me matei na granada na sequência. Nossa, primeiro que se a gente perder, se a gente... Ah, não, tem mais uma. Caralho, não sabia disso, não. Onde vai ser o camp? Vai ser aqui no canal do Ubisoft, vai ter narrador. Vai ter pra todo lugar, você tem. Caralho, meu bigode tá entrando no nariz. Tá me dando uma agonia, brother. Eu não quis dizer que eu me matei na granada pra te refletir. Eu tava fazendo um bonito, velho. Agora todo mundo já fica... Ah, Adris, burro. Adris, burro. Você é burrão, velho. Adris, eu não é burro. Você é muito burrão. Adris, eu não é burro. Ah, galinha magreçada. Adris, eu não é burro. Adris, eu não é burro. Eu tenho que ser inscrito que tem essa voz. Adris, você é burro. Adris, você é muito burro. Gama da buzina do The Sims. Arriba! Arriba! Assim, né? O diabo ruim foi expulso do canal por Azubo. Caralho. Eu tô me sentindo muito exorcizado. Oi, querido. Vem aqui embaixo, querido. Vem aqui embaixo. Vamos fazer aquele Paranauê. Vamos, 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 vamos. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos, vamos. Quando estourarem a janela, quando estourarem a janela. Em cima a vida, galera. Vamos, vem. Vai, vem, vem. Ah, isso, Driss. Vamos assim, ó, vamos assim, ó. Tem que ser, tem que ser 5ª categoria. Eita, porra. Eita, porra. Tacuzão gostoso. Eita, porra. Eita, porra. Desculpa. Comigo é tudo muito rápido, vem. Tô pronto já, querido. Então, estoura de nada, é sim, não? Você conhece o Retalha? Eu falei, acabei de falar do Retalha. Não falei sim, o Retalha é meu amigo, gente. O Retalha é um menino muito bom. Você que falaram de mim na live da Ubi. Hoje eu tô curioso pra saber se foi bem ou mal. De você, filho? Só falam mal da gente lá. A gente é os batata. A gente é os caras que inventam a regra é merda. A gente é os caras que inventam a regra do recruta. A gente é o youtuber que estraga o jogo. A gente estraga o jogo. Ficar fazendo o kill do martelão errado. Deixa eu ver. A câmera. Estouraram em algum lugar. Opa, essa informação aí é muito útil mesmo. Essa aí, amiga. Obrigado, querido. Pro player, pro player. Assim que eu gosto, pro player. Vamos, Pati, vamos, Pati. Dá? Você tá preparado? Vamos. Aonde que a gente vai? Vai, fica do lado direito, fica do lado direito. A gente vai. Eu olho na torre e você olha no rapel aí pra cima. Tá, vai, vai, vai. Vai, um, dois, três e foi. Ninguém na torre. Ninguém no rapel. Vamos embora. Porra. 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 Vamos comer eles. Ah, mano, sério, sério. Eles vieram por dentro da casa, mano. Cuidado com a porta cheia aí. Ai, meu Deus do céu. Cozinha tá clear. Eles estão lá no andar de cima, mano. Sério? Banharinho, banharinho, banharinho. Derrubei a Ashe lá. Derrubei a Ashe lá. Viva aqui. O cara tá vivendo a Ashe. Ah, não. Ele tá vindo. Não, eu deitei. Ai, ai, tem outro ali, tem outro ali. Caralho, filha da puta. Tinha outro, Drizzy. Puta, eu fui te levantar, mano. Aí o amigo do time me matou. Porra, o cara do time me matou, sério? Merda. Pelo menos que ele levou o cara. Porra, Drizzy, eu fui te levantar, mano. Eu deitei o cara que veio em cima de você. Eu fui matar o outro. Não, tudo bem, Partido. Tudo bem. É uma coisa que o mundo dá voltas. Não sei se você já ouviu essa expressão, mas é uma coisa que acontece. Fui virar no leque. Aí veio o leque e o Pati. Melhor, melhor descrição. O camp é dia 22. Eu tenho o link dos times, mas se eu sou mandar, eu sou banido. Isso mesmo. Se vocês querem saber os times, entram lá na página do Facebook da Santos Dex. Se não me engano, o link tá aí na descrição da live. E lá tem os times, né? Tem o time que vai ser o campeão, que no caso é o meu. Tem vários outros times muito legais. Eu descobri que o profissional de CS do meu time não é profissional. O Punisher, ele trampa na Dex, ele nem joga FPS. Eu não treinei uma vez com o meu time. Eu troquei ideia com o Itact uma vez no TS. Preciso falar com os caras, ver se eu te marco algum treino essa semana. Não, todos os times tem um profissional de CS e um profissional da Dex. O meu profissional de CS não é profissional de CS. E o meu profissional da Dex, ele cheira energético todo dia e entra no jogo querendo correr pelo mapa. O Drake soma 10 de energia ética antes de jogar. Filho, você é o profissional da Dex. Eu sou mesmo, é que sou o presidente, né? CEO. Alguém mandou pra mim, três. Ah, amigo, te jura, hein? Ai, ai, ai. Não, 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 não. Entra lá na cozinha aqui, gente. Chega, chega, não prefere que você leve a everybody. Vai, 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 ele atirou, atirou. Fala, garoto. É isso mesmo, matou, matou, matou. Uh, se prepara pro próximo round, round 2. Vai, round 2. Agora come, agora come. Atira, atira, vai, garoto. Mata ele, mata ele. Matou, não matou. Passa pro outro. Lá, Ashe, da esquerda. Atira na Ashe, quem vai tirando na Ashe? Vai, garoto, matou agora. Ih, não matou também, tá muito devagar agora, vem pra direita. Eu tô à direita, levantou. Ele não morre nunca. Atira aqui, lindo. Levou um agora, tirando na Ashe. Levou, tirando na Ashe. Ahu! Eu emocionei aqui pelo cara, viado, com o Drizzi gritando. Já pensou a gente narrando o jogo assim, ó? Opa, Tipe. O campeonato podia ser de uma sala com 10 jogadores. Vai ser muito bom. Uma partida, eu fico sem voz, velho. Ou a gente vai narrar essa porra muito... Nossa, Drizzi, a gente vai narrar as partidas. Vocês estão aqui, vocês vão ver. A gente vai narrar as partidas também. Melhor time é o do Drizzi e o do Intact. Então, queridos, o do Drizzi é o do Drizzi. E o do Intact é o meu. Não, o melhor time é o do Namoriga, que tem dois profissionais do Rainbow Six, velho. Tem ele e o Blind. O Namoriga tá no campeonato? O Mu. Tá, mano. Eu não sabia que o Namoriga tá no campeonato. Caralho, o Namoriga é muito OP. Ele não ia participar. Aí, ele resolveu participar do nada e colocaram num que tava assim, uma pessoa. Aí vai ficar o Namoriga, o Blind, o Mu e outro dois maluco lá. É o time mais OP, velho. Dois profissionais é foda. É, dois profissionais não dá não, mano. Se os caras foram um double... Mas vamos comer ele. Paty, vamos unir nosso time? Vamos unir nosso time? Eu, você, Intact, Drizzi e Stereo. Nossa, curti. Hã? Só aqui que os caras foda-se. Não, tipo, se o Namoriga... Vamos combinar isso aí? Porque o Namoriga tá com dois profissionais. Aí, se ele for pra final e for campeão, ele vai ter que jogar contra esse time pra ser campeão de verdade. O que você acha dessa ideia aí? Não? Eu gostei o Rollies. Curtiu? Por mim, já fazemos agora. Bom, eu gostei o Namoriga. Eu gostei Stereo, Intact e Drizzi. Eu vou passar na próxima reunião lá da minha empresa. Colocando carregadores! Seus funcionários? Para meus funcionários. Ô Drizzi, chega naquela janelinha. Sabe aquela janelinha da marotada mais clássica desse mapa? Você vai pegar geral ali. Eu vou lá. Pica. Já fala, acho que eu consigo pescar. Quase matei o Daikinurks. Eu vou jogar o meu carrinho no banheiro aqui de novo. Você vai ver como foi calculado aquilo. Vai lá. Duvido de repetir essa porra. Não duvido tanto. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Mandou aqui. Rebateu aqui. Ó, foi quase, hein? Não tem ninguém no bathroom. É tão suave. Caguei. Ah, eu vou fazer o bagulho da granadinha de novo. Tem outro. Eu vou morrer pra esse cara agora. Vou jogar uma aqui. O Yeager pegou. Ah, eu vou morrer. Pati, revivir aqui, querido. Onde você tá, querido? Aconteceu o acidente aqui. Aqui fora, na frente da garagem. Não entra não. Eu tô dentro, mano. Não tem como você ir não. Tem alguém fora. Não, rolou. Galera, alguém salva o Drizzer. Ele tá lá fora. Não tem ninguém aqui fora, mano. Vem, velho. Socorro. Tinha uma banana. Não vou te contar. Pati, o que aconteceu? Tinha uma banana ali. Só que o teto, ele é amarelo. Não sei se você percebeu, mas o teto é amarelo. O telhadinho ali. Vai te confundir. Aí eu pisei na banana e caí. Escorreguei. Tô eu aqui. Muito obrigado, viu, querido? Não vai entrar, não. Não vai entrar em banana. Pera, amigo. O cara botou a cabeça. Me viu e botou a cabeça de novo. Ele quis entregar isso aqui pra mim. Só pode sair. Pô, ele funciona aqui em mim? Quer morrer? Eu tô ouvindo o passo aqui. Ah, em cima. Agora vai, garoto. Agora vai, garoto. Tive que abaixar mais ainda a minha sensibilidade. Ainda aqui. Ainda que eu tava trocando de arma. Ainda eu morri. Desespiu. Nossa, emocionei horrores agora. Tá na escada da academia. Tá na escada da academia? É, emocionei horrores agora. Eu tava trocando de arma no ato. Ah, mano. Ah, mano. Gente, eu feri o refém. Refém aqui, queridos. Alguém vem salvar ele. Pelo amor de Deus. O cara tá vindo aqui. Ele tá rushando do lado de fora. O cara tá fora. Mata ele. Mata ele. Não salva o refém. Mata o cara. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá em cima de mim aqui, ó. Matou. Vai, tá na esquerda. Tirando pra fire, pra fire. Boa, torna, revive o refém. Revive o refém, pelo amor de Deus. Socorro. Eu falei que as bananas estão perigosas, mano. Vocês não acreditam em mim? Pô, eu joguei horrores. Joguei horrores. Tá, eu bato até dentro dessa aí, queridos. Peço perdão aí, mas eu odeio essa casa. Vai tomar no cu. Mitei, rapaz. Adoro esse mapa. Eu não gosto desse mapa. Esse no navio eu não consigo jogar.